Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo de League of Legends, vocês já devem ter ouvido aí no título, é referente as notas das atualizações que estão, o low vai receber um buff, alguns itens também serão melhorados, viva né, os ADCs ficarão mais fortes e serão mais picados, será que os jungles do Rengar vai voltar a existir? Bom, vamos lá, e daí eu já vou explicar isso porquê, beleza? Bom galera, assim que você abre o League of Legends, tem uma atualização de 94 MB a partir do dia 20 de novembro de 2019, onde será dada a atualização 9.23, esse patch que vem pra consertar tanto o FPS, a queda do FPS, o lag no lowzinho, e também aqui contém um vídeo na pré-temporada que eu vou deixar passando, porque é um vídeo bem interessante falando sobre essa questão, tá? Ele meio que tá resumido, né, aos dragões anciões, como o dragão da montanha, o dragão infernal, o dragão oceano, né, e o dragão ancião, tá? Então assim, eles comentam aqui sobre algumas coisas, como por exemplo, o dragão infernal, ele vai abrir, como vocês estão vendo aí no vídeo, né, vocês podem fazer por isso daí, O dragão da montanha vai colocar novos obstáculos, o que eu achei, vai deixar o mapa mais apertado, o que eu achei meio que ruim essa, essa parte, e o dragão do oceano, ele vai colocar mais fruto mel e mais arbustos pra dar mais fog, né, dar mais invisibilidade aí, é, no jogo, tá? E o dragão das nuvens vai deixar algumas zonas aumentando a velocidade de movimento, ou seja, você vai andar e vai correr mais rápido nessa transição. Também vão colocar novas alcovas nas rotas, tanto inferior como superior, pra você talvez fugir de um gank, ou você conseguir fazer um gank melhor, eu achei, é, desnecessário, né? Você vai ter um buffzinho, por exemplo, referente ao dragão infernal, você vai ter um buff que é como se fosse o dano da Tristana, você, é, ataca e causa explosões, cara, então tipo, isso eu acho que vai ser muito roubado, né? Já o dragão da montanha vai dar um escudo a mais, né, e vocês percebem que tem, é, dentro do, tem uns buffzinho em volta ao redor, e isso vai ficar assim até o final do jogo, tá? Porque o que acontece? Ah, dá pra somar os buffs? A gente já vai ver isso, tá? O do oceano vai dar sua regeneração de vida quando você bate na pessoa, né, e o das nuvens, é, vai dar mais velocidade de movimento como você conjura a sua ult. Eu achei meio nheca, vai ser bom só pra top ou pro Jax, né, e já o dragão ancião, quando a pessoa tem 20% de vida apenas, a pessoa morre instantaneamente, você não precisa bater, sabe, tipo, cara, tem 20%, sei lá, o cara tem 11 mil de vida, 20% de 11 mil dá mais ou menos uns 2.500 de vida, né, o cara vai ter 2.500, pô, vai morrer instantaneamente sem tomar um tapa, cara, então tipo, é meio que bizarro, tá ligado, por causa desses buffs. Ah, mas eu vou poder somar esses buffs dos dragões, não vou, vai ser cumulativo, não vai, bom, o que que eles explicam ali? Que os dois primeiros dragões, né, vocês já vão ver aqui, o primeiro vai ser diferente e depois os próximos dragões vão ser todos iguais, tá? Então você vai clicar aqui em notas de atualização, vai ler tudo isso daqui, eu vou só, é, dar um resumão, tá? Vou resumir bem resumidamente, né, nessas questões aqui dos rifts elementais, vocês, se vocês quiserem ler depois, vocês podem ler. O que eu achei só que ficou meio roubado, é que assim, né, depois que o segundo dragão elemental morrer e o terceiro for anunciado, é que ativa a transformação do mapa, tá? Pelo menos foi isso que eu entendi, então assim, você mata o primeiro dragão, mata o segundo dragão, a hora que eles anunciarem o terceiro dragão, Aí é que o terreno, é, simplesmente vai, é, modificar, porque o elemento do rift vai ser o mesmo elemento do terceiro dragão, então o mapa não vai mudar já no começo, vai ser a partir do terceiro dragão. Ah, mas de quanto em quanto tempo vai ser o dragão, tem o respawn? Ali tem o tempo, se eu não me engano, vai ser mais ou menos 7 minutos e 35, ou 5 e alguma coisa, tá? Então, é, o mapa vai ser transformado, aí todos os dragões elementais que surgirem serão apenas daquele elemento, ou seja, se você tem 4 dragões, você mata os dois primeiro, que seja um elemento qualquer, o terceiro manda no elemento e o próximo dragão que for daqui, ele vai ser do mesmo elemento de novo. Então você tem lá um dragão do oceano, um dragão da montanha e um dragão infernal, como o terceiro, então o próximo, o quarto dragão vai ser um dragão infernal, tá? Então vai ser meio que nessa pegada ali, e o cara é aleatório, entendeu? Então, que nem o pessoal fala, ah, mas será que vai ser bom, será que não vai ser bom e por aí vai. Bom, depende, cara, é sorte, entendeu? Às vezes pode ser dois dragão da montanha, às vezes pode ser dois da montanha e dois do oceano, né? Então varia muito essa questão, tá? Aí aqui eles falam o que eu tinha acabado de falar no comecinho, né? Só resumindo ali o que dá a cada dragão que vier como o terceiro, né? Se for da nuvem, se for do oceano, infernal e etc. As alcovas, eu achei meio nheca esse negócio de ter as alcovas ali, tipo, os caras aumentarem o espaço. Porque assim, na minha concepção, eu acho que isso daqui deveria ter sido aumentado até aqui assim, ó. Alarga o mapa de uma vez, entendeu? Faz uma entrada, cara, ficou muito estranho. Tipo, meio que parece no Dota, porque no Dota tem umas árvores aqui. E o pessoal acho que foi meio preguiçoso. Deveria ter uma rota maior aqui nessa lateral, aqui assim, chegar próximo da torre e daí encurtar e tudo mais, sabe? Vão ter novos arbustos nas entradas do Blue, né? Aqui eles colocam do Azul Porã, né? Ou seja, do Azul lá vai ter uma brush ali que vocês já viram nos vídeos. Vai ter, pra dar invisível, ele que seria a tal da Fog, né? Aqui eles explicam também sobre as almas de dragões, né? A primeira equipe que vai ter quatro dragões alimentais recebe uma alma de dragão de acordo com o Rift Elemental. Ou seja, pra você ganhar a alma que seria aquele ícone lá, você precisa matar quatro dragões. Ou seja, o pessoal tá confundindo muito. Ah, então se eu já matei o dragão, eu já vou ficar fodão, já vou... Não, pelo que dá pra entender aqui, você só vai ganhar aquele buff do dragão do infernal ou de mais velocidade Se você abater quatro dos dragões elementais, pra daí sim você vai receber, entendeu? De acordo com o quarto dragão, que no caso assim, o primeiro dragão da montanha, o segundo dragão elemental, né? Infernal, o terceiro dragão da nuvem, o próximo, que é o quarto, vai vir da nuvem também. Então, se vocês abaterem os quatro, aí você vai receber que vai ser o último, no caso da nuvem, vai receber o buffzinho da nuvem, entendeu? Vai ser isso, tá? Aí ele fala sobre o dragão ancião, né? Que começa a surgir depois que uma das equipes é receber a alma do dragão. Ou seja, apenas uma das equipes pode conseguir isso. Porque é estranho, pensa assim. Ah, então vai ter infinitos dragões. Se uma equipe abate dois dragões e a outra equipe abate dois dragões, eles não explicam isso aqui, tá? Mas meio que paciência. Então, tipo, não vai ter a alma do dragão. Então não vai ter o buff, entendeu? Eles querem fazer, assim, o buff no League of Legends, mas você vai precisar pegar todos os dragões, cara. Beleza? Daí que eles falam como é que vai funcionar, né? Ou seja, você precisa abater quatro dragões. Aí, se você já abateu quatro, cara, você tem que acabar o jogo rápido. Porque o LOLzinho tá sendo feito pra... É... Todo mundo tretar pelos dragões. Então, assim, morra pra pegar o dragão pela sua equipe, cara. Sério. Dê o last hit, cara. O que importa é roubar o dragão. Entendeu? Pra poder pegar os quatro. Entendeu? Pra... É... Simplesmente você poder pegar essa alma. Porque, assim, se o último dragão for o dragão infernal. Cara, isso daqui tá muito roubado. Entendeu? Porque ele vai causar... Você bate normal, vai ser, tipo, o dano da Jinx. Lembrei. Vai ser igual o dano da Jinx. Pra todo mundo. Pensa, seu time inteiro com o dano da Jinx. Batendo em alguém e dando aquela explosão em área. Tipo, cara, tá muito maneiro, entendeu? Então, fica aí. Vocês podem ler aqui, né? A cada três segundos, seu próximo ataque ou habilidade dá um dano, uma explosão. É igualzinho da Jinx, cara. Sabe o canhão da Jinx? A primeira skill da Jinx, da habilidade. Que ela bate e explode em área. Bate e explode em área. Vai ser isso. Entendeu? Eu tinha falado que era o da Tristana, mas não era, né? Que é usando 90 mais 0.25 de dano ao ataque adicional. Ou seja, eu geralmente de ADC, cara, pego uns 300 de dano. Vezes 0.25, vou ganhar mais 75 de dano, mais um 90. Então, vai dar 165 a mais por hit de dano ali. Mais o meu hit, né? Que seria mais uns 300. Então, a pessoa vai estar tomando ali, tipo, ao redor ali. Então, é pra ser um jogo rápido, tá? Se a pessoa pegar o Alma da Montanha, né? O Dragon da Montanha. Ela, se ela ficar sem sofrer dano, ela recebe um escudo de 225. Né? Se ela, tipo, fora do combate, entendeu? Ela ficou 5 segundos fora do combate. Aí, o escudo sobe, né? No caso aqui, diz que é dano, mas provavelmente vai ser fora do combate. O Dragão do Oceano. Se você causar dano no inimigo, você cura 180 de vida. Então, esse do oceano, cara, é muito legal. Porque é praticamente uma sanguinária. Aquele item que tem um life steal. Então, isso é muito legal, entendeu? E dano contra as tropas ou monstros regenera 30% do dano, provavelmente, né? Então, tipo, cara, pensa. Tudo... Todas as almas são boas. Só o da nuvem que ficou meio estranho, né, cara? Recebe passivamente 10% de velocidade de movimento aumentada. Depois que você conjura teu ultimate, você recebe 30% de velocidade de movimento adicional por 3 segundos. Eu achei pouco. O tempo de recarga é 3 segundos. Cara, quem tem ultimate ali, geralmente é mago que tem ultimate da hora. Ou, como foi dito ali, o GX, né? Que mostrou o GX ativo a ult. O GX vai ficar mais roubado ainda, mas enfim. Daí é que eles falam sobre os efeitos, né? Apenas o balanceamento que eles nerfaram. O Dragão Infernal agora tá com menos poder, né? Como vocês podem ver aqui, foi reduzido 5% do que ele era antes. Irregulado em 5, 10, 15 e 20. Antes era 10, 17 e 24% de dano. Mas é muito difícil vir 3 Dragões Infernais. É muito aleatório, cara. E não dá pra saber como que faz pra vir só o Dragão Infernal. Como que faz pra vir só o Dragão da Montanha. Se você tem que ir lá com o ADC. Se você tem que ir lá, sabe? Você por lá e descobrir como que faz pra vir... Ah, se teu jungle for o GX, então só vai vir a elemental. Se teu jungle for o Twitch, então só vai vir da montanha. Não tem como saber. Eu não quis calcular isso, então, meio que paciência. O da montanha ali foi reduzido também, né? O Vigor Tectone. Agora, ele não dá mais dano adicional contra montros épicos e tos. O que ele faz? Ele dá armadura e resistência mágica. E isso eu achei legal. Então, se você pegar 4 Dragão da Montanha, cara... 32% a mais de armadura e de resistência mágica é muita coisa. Mas ok, né? Já o de Oceano ali... Eles simplesmente deram uma aumentada no buff, né? Que é... Eles removeram, tiraram pra dar mana. Agora regenera só a vida perdida a cada 5 segundos. E não tem mais regeneração de mana. Né? Tipo, seria um Blue e um Red aqui, praticamente. Mas, sei lá, né? Enfim. O da Nuvem, né? Tem a velocidade de movimento que dava pra todo mundo, né? Ter aplicado quando for o combate. Só que eu achei meio estranho. Porque agora só, né? Tipo, aqui tem 10, 20, 30% de redução de tempo de recarga da Ultimate. E ignora o limite de... Então, assim, você vai reduzir teu Ultimate em 30%. Aí você tem mais o limite que às vezes você faz de 40%. Então, você pode ficar dando o Ultimate tudo da hora, sabe? Tipo, os magos que geralmente fazem aquele 45%, né? De RTR, né? De redução de tempo de recarga, né? Tipo, vai ficar meio que... Imagina o cara com 80... Será que chegaria a 80% de redução de tempo de recarga na Ultimate? Não sei. Daí tem mais a Runa que reduz também em Ultimate. Pra cada pessoa que mata e tal. Então, pensa o cara dando Ultimate tudo da hora, cara. Acho que o Vagor ficaria bem feliz com esse dragão aqui, né? Mas... Paciência, né, cara? Então, assim, os dragões elementais, o Rift elemental, que vai ser o novo Summoners, né? Vai ser uma mecânica que vai deixar o jogo mais rápido, o jogo mais apelão. O jogo muito... Como é que eu posso falar pra vocês? Não muito melhor desenvolvido. Eu queria ocultar o chat aqui, mas acho que eu não vou conseguir. Bom, enfim. Deixa eu voltar aqui que eu mexi errado no negócio. Então, assim... Com essas novas mecânicas que, né? Eu acho que, né? Enfim. Aí ele faz assim, ó. Ordem de destruição do dragão. Ó. Antes era aleatório. Só que assim, os três dragões agora sempre serão de três elementos distintos. Ou seja... É... Você pode vir um dragão infernal. Daí, se vir infernal... Daí vai vir um dragão do oceano, um dragão da nuvem... E o último vai ser da nuvem. Entendeu? Todos... Né? Ele fala aqui, ó. Os primeiros três dragões serão sempre de três elementos distintos. Serão três elementos diferentes. Todos os próximos dragões serão do mesmo elemento do terceiro. Então, assim... O terceiro dragão é da nuvem. Cara, mas quantos mais dragão vai ser? Não diz. Entendeu? Simplesmente, ah, vai ser infinito os dragões? Tipo, né? Aí diz aqui, ó. Surgimento inicial aos cinco minutos e não mais, né? O ressurgimento até de cinco em cinco. Ó, eles dizem que vai surgir o primeiro dragão aos cinco minutos. Daí, ressurgindo a cada cinco minutos até que uma equipe abata quatro dragões. Então, o que acontece? Cara, vai ser infinito os dragões até que alguém pegue pro primeiro quatro. Daí, acabou. Matou quatro... Cara, tá três a três, cara. Entendeu? Acabou. Sabe? Vai ser mais ou menos... Pelo que dá a entender, é isso. Então, tá aí a resposta que eu tinha me questionado lá em cima. É... Da vida dos dragões, foi diminuindo pra ficar mais fácil. Né? Pelo menos é o que dá pra entender aqui, né? É... De 3.500 foi reduzido pra 2.650, mais 240 por nível. Ou seja, o mínimo nível do dragão seis, né? Essa é a transformação do Rift. Né? Depois aumenta pra 4.350, mais 240 por nível. Mínimo level seis do terceiro dragão em diante. Ou seja, o dragão vai ter level também, pelo que dá pra entender. Mas, enfim. É diferente a questão do dragão ancião. Eles falam que foi mudado drasticamente. Antes, ele tinha o multiplicador elemental, né? Ele deixava de aumentar todos os efeitos do dragão em mais 50%. Ou seja, mais 50% daqueles que viram. Cara, fazer o dragão ancião era muito apelativo. Mas, né? Enfim. O dano era um dano de queima, como o dragão alimentava. Por exemplo, o dano de acelar. Se o cara for muito apelão, né? Daí, sei lá. Enfim. Foi tirado o multiplicador. Foi tirado o brilho intenso. A nova mecânica agora, que é o tal do executar. Ou seja, causa dano ao inimigo com menos de 20% da vida. Faz com que ele seja, tipo, explodido. Entendeu? O cara tá lá. Que nem eu falei pra vocês. Cara, tá com menos de 20% de vida? Ou chegou... Cara, bum! Dá hit kill. Não precisa... O cara não vai mais sair com 1 de vida e com 2 de vida. Mano, você simplesmente vai matar. Isso se você tiver o dragão ancião. Lembre-se disso, tá? Aí tem aqui o eu recuso. Emoção do dragão. Não, pode ser que tá no inimigo. Ah, tem isso. O cara colocou um escudo. Aí você vai tentar matar. Não vai dar hit kill. Só que isso é referente a questão, tipo, Ampoleta de Zônias. Ou o efeito de mortal do Kindred. Que seria o refúgio da ovelha. Dos Kindred. Mas o que eu achei estranho seria assim. Será que alguém com escudo vai tomar hit kill? Entendeu? Tipo, coloca o escudo da Morgana. Bum! Né? Mas, paciência. Sei lá. Vamos ver. Ou, às vezes, aqueles itens que... Ah, evito... Que nem... É item de... Vulnerabilidade. Tem um item ali que, tipo... Ah, evita você tomar dano mortal. Entendeu? Mas, paciência. Né? Aí a duração do efeito é 180 segundos. E você perde o efeito da aura quando morre. Isso daí mantém normal. Regra do surgimento. Ó, seis minutos depois de uma equipe bater seu quarto dragão. Vai ressurgir... É... Seu quarto dragão elemental. O ressurgimento a cada seis minutos. Ou seja, o dragão... Tipo, o cara bateu o quarto dragão. Né? Aí agora... Pum! Vai ser só o dragão ancião. Entendeu? O cara... Um time pegou só três. O outro time pegou quatro. Aí o dragão... É... Nasce lá o... O dragão ancião. E os caras vão lá e fazem. Cara, boa sorte. Entendeu? Ah, não fizemos... Fizemos só três dragão. Os outros caras fizeram quatro. Os outros caras fizeram quatro. A gente não fez nenhum. Mas as vezes a gente pegou o dragão ancião e azar. Entendeu? É muito difícil de acontecer. Mas, né? As vezes acontece. Beleza? Efeito do barão. Eles não mexeram nada. Mas a duração foi nerfada pra 180 segundos. Algumas aparências sobre o visual dos efeitos do... Do... Do azul, vermelho, etc. Né? Que eles tão verificando no que que eles vão fazer. Se vai ser esse círculo, etc. Pra ver. Se tem as almas. Que nem aqui. Ah, tá com o red e com o blue. Né? E aqui vocês podem ver que tem um... Como se fosse uma runa. Né? Queimando aqui, ó. Essa é a runa do... Quando a pessoa faz o dragão infernal. Então tá assim. Na primeira vez. É o efeito do azul, do vermelho, né? Aí a queima do efeito vermelho. Quando você toma dano, né? Daí tem aqui o dragão ancião. Quando o cara tá com o dragão ancião. Daí é o barão, né? E todos os efeitos. Mais a alma de dragão aqui. Daí seria o apelativo de tudo. Bom, vamos lá. Aral tudo vale. Ele vai surgir agora com oito minutos. Né? E daí... O que eu não entendi é a questão de ressurgimento. Você mata o dragão do... Você mata o arauto. E daí, depois de seis minutos, surge o barão. Então, pode ser que seja isso. Mas, enfim. Só que se não matar ele aos 19h30. Foi desonado pra 19h50. Né? Porque se ele estiver em combate. Ele fica inalterado. Ele não some mais. Então, meio que paciência, né? É, foi diminuindo a vida dele. Né? E aumentado. Tipo, se você for no level 6 lá, ele vai ter 8.250 ou 16.000 de vida. Então, tipo, ele vai escalando. A velocidade de ataque dele agora foi reduzida pra 0.4. Que é mais fácil, né? Pra matar ele. Porque tem que bater nas costas. Pra quem não sabe, eu já vi muito bronze e prata. É, mais bronze, na verdade. E prata batendo no cara, o cara tá de frente. Mas, enfim. Até os ferro aí da vida, né? É, o período pra coletar o olho vai ser reduzido pra 20 segundos. Pra ser uma coisa rápida. É, demora agora 1 segundo. Você clicou, já saiu o bicho. Então, é melhor, né? O nível do arauto, ao apanhar o olho do arauto, né? Não tinha, é... O nível médico, né? O médio, ou seja... O arauto, ele vai subir de level. Ele tem de level 6 a 12. Então, subiu de level, vai lá, mata. E pega o olho dele e espreme lá. E já era, entendeu? A questão do summoner, ele agora foi reduzido a vida, né? Como tá demonstrando aqui. Antes era 4.000 a 6.400. Agora, de 3.000 a 3.180 a 6.360. Dano de cabeça das torres, né? Que ele batia, né? Era 40% da vida dele que reduzia. Agora, parece que ele não vai mais perder vida. Mas, essa é a questão do dano. Enfim, vamos ver como é que vai ser, né? Ah, tá escrito aqui embaixo. Antes era 25% da vida atual. Agora, ele vai morrer mais cada cabeçada que ele der. Ele vai... Cara, tipo, deu uma cabeçada, vai metade da... Mais da metade da vida, deu só duas cabeçadas. Antes, ele dava, acho que, quatro cabeçadas na torre. Se não me falha a memória, porque daí é a vida dele e por aí vai. Então, assim, eles deram uma nerfada, né? Nessa questão também. Referendo à questão do XP das tropas, o que que eles falam aqui? É... Eles tentaram equalizar, pra que a rota superior excedesse a partida. Os campeões da rota individual, tipo, mid e top, né? Eles subiram 2% mais rápido com as tropas. Enquanto campeões em duplas, ou quem tivesse uma rota individual com atenção frequente do caçador, subiram de nível aproximadamente 2% mais devagar. Em outras palavras, a cada 5 ondas de tropa, você tinha uma discrepância de level. O top sempre alcançava level mais rápido do que o bot, cara, entendeu? Então, é muito complicado. Então, agora, o que que acontece? Se a pessoa estiver sozinho, né? Os magos lá, que são os monstros... Quero uma moto passar aqui. Aí é tenso, né, mano? O que acontece? As tropas de corpo a corpo, elas davam 58 de XP e foi arredonada pra 60.40. Por que que não coloca 61 de uma vez? Por que que não coloca 30, né, cara? Os caras gostam de colocar essas vírgulas, né, mano? Tipo, eu não curto isso. Pra mim, seria tudo arredondado e paciência, sabe? Mas é que, se a pessoa estiver sozinha, né, ou sozinho na rota, é... Cada personagem, né, os guerreirinhos, daí os conjuradores e o canhão. Aqui foi aumentado a XP do individual pra você pegar level mais rapidamente. E principalmente na rota que é duo, ó. Você ganha level mais rápido também, entendeu? Então, assim, só que foi nerfado um pouco isso que eu não entendi. Se você estiver sozinho, você ganha mais XP, tá? Mas, aqui diz, ó, divide igualmente entre os campeões que estiverem compartilhando XP. Ou seja, você ganha 75, 37 e... Ou seja, vocês nerfaram, mas todo mundo vai ganhar. Não vai ser mais dividido XP. Cada um vai ganhar um valor fixo. Então, meio que isso é bom, né? Porque dá pra entender isso, ó. Ó, dividido igualmente entre os campeões que estiverem compartilhando XP. Ou seja, é... Você vai dividir esse valor? Vai dar 35, 32 pra cada um? Eu não... Se for isso... Daí, beleza, né? Então vai continuar upando menos, mas vamos ver, tá? A questão da barricada das torres. Eles aumentaram, né? A resistência disso pra mais 35 de armadura e resistência mágica a cada terceiro, quarto e quinto atacantes quando a barricada for destruída. Então, assim, quanto mais pessoa estiver atacando, mais forte vai aumentar. Ah, eu achei estranho. Eles mudaram o escudo de Duran. Eu não vou ler muito porque são itens iniciais, né? Antes, assim, até 30 de vida ao longo das segundas quando sofreram dano em campeão. Agora é até 40 de vida ao longo das segundas quando sofreram dano em campeão. Com base na vida perdida, efetividade para usuários, blá, 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 de ataque à distância, quando... Continua a mesma coisa, né? Fortalecendo a renda de geração, tal. Aqui fizeram novos itens pro pessoal da selva. Deram uma questão de XP, né? Aqui, o que eles colocam aqui, ó? XP dos itens da selva foi removido, né? O item da selva foi pra dar XP adicional. A XP adicional do primeiro acampamento, 120 foi aumentada pra 165. O tempo dos acampamentos foi diminuído, né? De 150 foi pra 120. O ícone dos surgimentos do acampamento, se a sua equipe tiver uma visão do acampamento pequeno, quando for abatido, vocês verão o ícone no minima pra 15 segundos antes do surgimento. Ou seja, vocês vão saber que vai tá nascendo lá. Isso é legal, né? Ali dava 20 segundos, agora, né? Colocaram pra 15, melhoraram. Os Krugs, né? Aqui tinha XP base. Parece que foi nerfada a XP base, ó. 240 e 7, caiu pra 160. A primeira limpeza dos Krugs foi removida. O ouro base caiu pra 120, ou seja, menos ouro. Aí aqui, tipo, ó, foi menos XP pra quem faz jungle, pro jungle não sair tanto na frente. Entendeu? Então, tem essa questão mesmo. Foi aumentada a vida do Gromp. XP base foi aumentada também. O ouro também. Então, assim, alguns foi diminuído e alguns foi aumentado pro pessoal lá da jungle, né? E pra quem gosta de jogar com os personagens assassinos, a Dractar, ou quem gosta de fazer item de letalidade, né? Geralmente, a ME, a MF, né? Fazer item de letalidade. Foi removido da Dractar aqui o passivo e foi aumentado o dano em 5. Agora tem o tal do Predador Noturno, mas continua a mesma coisa. Ela chega, né? Ela vai dar o primeiro ataque e já causa um dano absurdo, só o dano de contato. Aí, o Mo foi colocado um ativo, né? Agora permite que seu usuário ignore colisões com unidade. Foi acrescentado isso, mas continua a mesma coisa. O Limear da Noite, que eles estão tentando fazer com que as pessoas usem isso. Eles buffaram o ouro. Custa menos ouro, mas também reduziram o ataque. Reduziram a letalidade. Ficou estranho, cara. E deram mais vidas, então... As pessoas vão continuar sem fazer isso aqui. Só que agora o passivo é que consegue um escudo de feitiço que bloqueia a próxima milha inimiga e esse escudo é restaurado após não sofrer dano de campeões e inimigos por 40 segundos. Ou seja, uma vez por minuto você vai ter um escudo. Então, tipo... Eu não gostei. Pra mim, o pessoal vai continuar não usando. Mas tem gente que faz full letalidade. Pra quem faz full letalidade, vieram novos itens, como a Lâmina Sanguinária. Que custa 3, que é de ouro. Tem um dano de 50, letalidade de 10 e roubo. De vida em 15. Então, esse item eu achei meio apelão. Porque, assim, se você estiver no X1 contra alguém... Quando você estiver ali pelo level 12, mais ou menos... Que você já deve ter terminado de fazer isso daqui, cara... A velocidade de ataque, geralmente, vai ficar muito alta. Então, se você pegar no X1, você vai acabar ganhando. A doibizinha chegou aqui no meio do vídeo, galera. Dá um oi aqui pras pessoas. Agora, tchau. Gravando vídeo das atualizações do League of Legends. Vamos fazer um outro? Vamos, daqui a pouco. Deixa eu te mandar gravar esse vídeo. É porque é duas horas. Tá bom. Depois, também, um novo item, que é a Grave Sombria. Que tem um valor médio ali. O dano de ataque e letalidade de 12. Então, se você pegar um item que tem 3 mil. Tem o mesmo dano de ataque do que o item de baixo. Dá menos letalidade. Ficou estranho. Mas, lá, dá roubo de vida. Que dá redução de recarga. Eu colocaria, como redução de recarga aqui, 20. E não esse 10%. Mas, tá bom. E ele faz o que a Dracthar faria. Que é o Blackout. Quando avista uma sentina inimiga, revela a armadilha. Desarma as sentinelas ao redor. Por 8 segundos e tudo mais. Então, é um item novo que venho a somar. Para a questão de letalidade. Agora, quem quiser ficar fazendo full letalidade. Faz full letalidade. Mas, eu achei que deveria ser maior. Aqui, em vez de 12, 15. Em vez de 10, 15. Mas, paciência, cara. Esses negócios de deixar 18, 15, 12. É muito chato. Aí, o punhal serrilhado aqui. Foi removido. O caçador de cabeça. Que causa dano físico. Após abater o inimigo. Foi removido. Não existe mais. Dos itens de suporte. Eu não vou ler tudo aqui. Porque eu quero chegar logo nos itens de DC. Vocês leiam tudo depois. Porque senão vai ficar muito grande. Eles modificaram vários itens. O que eu achei legal. É que sim. Eles colocaram. Itens de suporte. Ainda conto com 3 tiros. Mas agora são primeiros. De maneira automaticamente gratuita. Quando completar as missões. Itens de inicial de 400 de ouro. Obtendo ouro. Blá, 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 blá. Atributos. Aumentados. E 3 sentinelas. Obtenha ouro. Com tributo. E despojo de guerra. Para promulá-los. Atributos aumentados. E despojo de guerra. Blá, blá, blá. 4 sentinelas. Tributo despojo de guerra. Desaparece. Os cumulativos. Seria 1.800. Agora é 400. Roubando dos ricos. Coletar mais do que 20 cm. A cada 5 minutos. Reduz. O ouro obtido de tropas. 150. A penalidade aumenta a coleta de cem. Continuar. Levando ao máximo. Blá, blá, blá. Matemática. Quando a penalidade for ativada. Seu ouro por cem. É reduzido para 75 minutos por cento. Árvore do gume do ladrão. Eles removeram aqui. A tagabilidade. Isso daqui. Para quem é suporte. Vai ser interessante. Então eu não vou ler muito. Vou só passar aqui. Rapidamente. Porque o gume do ladrão. Ele foi nerfado. Em algumas coisas. Tá. Eles mexeram. E removeram. Aqui ó. Removeram a regeneração de mana. Redução do tempo de recarga. Então tipo. Ficou muito estranho. Os itens para o suporte. Sabe. Tipo. Eu achei. Pelo menos. Porque eles desmontaram. Fizeram um monte de coisa. Entendeu. Mas. Sei lá. Não é cara. Aqui diz. Ataque e habilidade de dano. Contra campeões. Tudo consegue 15 de ouro. Isso pode ocorrer até 3 vezes. A cada 30 segundos. Ou seja. Você ataca. 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 E tipo. Daí aqui ó. Posiciona uma sentina invisível. E armazena até 3 cargas. Que são preenchidas ao visitar a loja. Então você vai poder colocar mais ward. Mas. Tipo. A ward que você tá. Vai ser 3. Não fica explícito esse passivo aqui. Mas enfim. Paciência. Posiciona uma sentina invisível. E armazena até 4 cargas. Que são preenchidas ao visitar a loja. Ou seja. Você tem 4 cargas. Mas você tem que clicar nesse item. Para posicionar. Então eu acho que é isso né. Mas aqui como tá. Aqui ó. Tá como passivo. Ou seja. Warden. Posiciona uma sentina invisível. E aqui embaixo. Tá. Ativo único. Vigilante. Posiciona uma sentina invisível. Tipo. Cara. Tá estranho esse item mano. Uma é passiva. Ou tá bugado aqui. Uma é passiva. E outra é ativa. Não dá pra entender. Daí tem um novo item. Que é a face espectral. Por causa que um dos itens. Se não me engano. Foi removido. Dá dano de ataque 5. Vida. E ouro a cada 10 segundos. Dos dois. Que é item também pra. Despojos de guerra. Foi removido. O antigo despojo de guerra. Não tem mais. Daí tem um novo. Daí o escudo do relicário. Ele dá menos vida. É que assim. É pra pessoa. Entender. Tem item aqui. Que é pra suporte. AP. AD. E suporte e tanker. Tá. Tipo. Malfit. Lux. E cena. Sabe. Então. Varia muito. Por conta disso. Tá bom. Então aqui ó. Despojos de guerra. Tem um item novo. Acho que é né. Árvore do guarda de ombro. Nunca ouvi falar desse item aqui. Mas enfim. Isso daqui é coisa pra suporte. Eu não sou suporte. Não vou ficar lendo. O devaneio de. Chu. Ré. Rélia. Chu. Rélia. Nossa. Que não me estranho. Recebeu um nerf no. Um buff. Na verdade aqui né. Porque é o contrário. Na vida. Um nerf no ouro. Custa menos ouro. Só que agora. O que é mais estranho. Que assim. Ele dá resistência de escudo. Regeneração de vida. E não dá mais. 40 de poder de habilidade. E nem 5% de velocidade de movimento. Então meio que né. Alcança do ativo de mil. Então meio que paciência. O que eu achei. Que eu vou finalizar o tópico aqui. Que seria nos ADCs. Seria isso daqui ó. Eles falam sobre os itens de criticar energidade. No passado sofremos para diferenciar a itemização com itens energizados. Itemização de críticos tradicionais. Já que a faca de static e o cão fumegando ocupavam ambos espaços. E o outro único item com energizado. Eu sempre gostaria que os itens energizados dessem a soma. E agora tá isso. Eu não vou ler muito. Mas o que que eles vão fazer agora. É. O dano energizado agora acumula. Todo item energizado dá 120 de dano ao contato. Então assim. É. Qualquer item que seja energizado. No máximo se eu não me engano que dá pousação 3. Vai dar 360. É isso. Simples assim. Simples e prático. Tá. É. Em vez de escolher o item que dá mais forte. Né. É. Agora os itens energizados carregam. Se você se mover. Né. Quanto mais você se mexe. Eles aumentaram o buff pra ser mais 20%. E o carregamento ao atacar foram reduzidos em 50%. Ou seja. Antes você atacava. Ganhava acho que. Sei lá. 15. Agora vai ganhar 7. Né. De energia. Ela tinha lá. Você ficava parado só atacando a pessoa. Né. E agora os efeitos também funcionam nas torres. Então o que que acontece. A chuva de canivete. Ela tá mais cara. Diminuíram o dano dela. E deram mais crítico pra. Colocaram na verdade 25% de crítico. Na chuva de canivete. Reduziram a velocidade de ataque nela pra 15%. E o dano energizado que era 50. Subiu pra 120. Então assim. É um conjunto. Essa questão aqui de. Ah. Decaindo ao longo do tempo. Agora ó. Redução de velocidade de energia. Antes era 40%. Decaindo ao longo de um segundo. Agora é 75%. Por zero. Sem decair. Então assim. Eu não. Não entendi muito bem essa redução de velocidade. Mas provavelmente reduz. A velocidade da pessoa. Tipo. Você dá uma porrada na pessoa. E a pessoa fica com a velocidade. Em 75% mais lenta. Né. Só que agora. Ela fica. Sem decair. Isso que eu não entendi. Tipo. Ou seja. Ficou 0.5% lenta. Daí volta ao normal. Tipo. Antes. Você dava. A pessoa ficava por 1.5 segundos. Andando lentamente. Pelo menos é isso que eu. Que eu entendi aqui. Agora você tipo. Bate. A pessoa fica lenta. Você bate de novo. A pessoa fica lenta. Bate de novo. É como se fosse. Um congelar. Isso daqui. Pelo menos é isso que eu entendi. Tá. Mas. Isso daqui. É só se você energizar. Então. Tipo. Você tem que bater. Deu primeiro. Cara. Reduziu 75% da velocidade da pessoa. A pessoa vai. Isso por zero. Deveria ser 1 segundo. Mas tudo bem. Aqui diz que não vai decair. É estranho. Cara. Mas tá bom. Ficou ali. Pronto. E aqui tipo. Vai decaindo. Porque a pessoa vai. Vai se regenerando. Então. Sei lá. Não entendi direito. Referente a questão. Fulmanguente continua com as mesmas coisas. Porém. O dano agora não é mais de. 60 a 140. É sempre 120. Né. Não tem mais a questão do. Demolição. Né. Que. Deixa de fazer qualquer coisa. Os efeitos energizados funcionam em torres. Já que agora todos os efeitos energizados funcionam. Deixa de aumentar a frequência de carregamento dos efeitos. Já que todos. Aumenta a frequência. Então tipo. Cara. Só vai servir para dar mais dano. De distância. E também vai servir para somar 120 lá. Mas. Ele continua ainda com. Se ele tiver crítico no canhão fulmangante. Eu não lembro se o canhão fulmangante tem crítico ou não. Mas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se tiver crítico. Continua a mesma coisa com o crítico. Cadê. Canhão fulmangante. É. Ele vai continuar a mesma coisa. Ele vai continuar com 30% de velocidade de ataque. 25% de crítico. E 5% de movimento. Ele continua com as mesmas coisas. É. Só que ele não tem mais aquele lá. Ataques energizados recebem 35%. É. 25% mais rápido. Isso não. Não tem mais. Né. A faca de estética. A mesma coisa. Vai receber. Continua tudo igual. E. Foi para 120. Né. Não tem mais o ataque energizado. Ou seja. E a somatória. E. Em vez de bater em 5 unidades. Ele rebata em 7. Isso daqui eu achei bem interessante. Bem legal. Só que o que é estranho. É que assim. O gume. Relâmpago. Deixa de causar acerto crítico. Então. Tudo que dá a entender. É que tipo. Não vai mais causar crítico. Se você bater na pessoa. E antes o choque. Dava crítico. O ruim. Cara. Já está dando 300 fixo. Então. O crítico. Geralmente pegava 300. 580. Cara. Já tem um dano fixo. Então tá bom. O que é que eles falam né. Já que ainda é o enfraquecimento para o início do meio do jogo. Que também inclui o antigo aumento do rebate. Causado pela chuva de canindete. Na faca de teto. Também é um bom momento para lembrar a todos vocês. Que a faca não precisa mais do canhão fumegante. Para ser ativada em torres. Né. Antes precisava. Então. Funciona tudo em torres. Então. Tipo. Mas. Eu achei que ficou estranho. Deixa eu ver se eu tenho o que. O que que era a faca antes ó. Ela se energizava ao mover. Beleza. Isso vai continuar a mesma coisa. É o dano. Energia de rebate em 5 alvos. E pode causar acerto crítico. Ou seja. Ela não vai mais ter esse pode causar acerto crítico. Não vai causar acerto crítico. E pronto. Acabou. Então tipo. Meio ruim né. Mas tá bom. O estilhaço aumentou o preço. Aumentou o dano. O estilhaço do Kirchis. A luva da pancadaria. Não vai mais existir. Foi remover o jogo. Que daí dá substituição. A capa de agilidade. Que vem com acerto crítico. Mais 20%. Assim. Eu achei que aumentou. Para usar DCs. Alguma coisa ali. Que agora você vai ser obrigado. É fazer a mesma build de dano energizado. Que eu já fazia. Para qualquer ADC. Porque cara. Você não tem outra coisa para fazer. Então é meio complicado. O zelo. Ele aumentou o preço. Porque agora ele aumentou a chance crítica. E a velocidade atual. Foi reduzida. Então assim. Você tá mais lento. Só que você pode fazer uma build de mais crítico. Ou seja. Tipo. Você ataca mais lento. É muito estranho. Itens removidos. A lancha de Sojin. Porto do Zerote. Mergulhadora. Manto de Rapina. As runas que. É isso. É complicado. A cleptomancia. É. A cleptomancia. Vai ser removida. Como uma runa aqui. Permitiu aos usuários. Devolver uma vantagem em ouro. Sobre os oponentes. Sacrificando o poder imediato. Previdenciado por outras runas essenciais. E B. Criava mudança no momento. Aumenta nas dinâmicas da fase de rota. Dependendo do item. Que o usuário conseguia. Com ativação. Porém. Experiência aqui. Aqui no 1. Com fonte de ouro. Ao sofrer dando a constante degressão. E foi bem difícil. Principalmente com fonte de atacantes à distância. É. Aqui está a uniruno. Seria um protótipo. Apresentando a uniruno. Uma runa essencial projetada para ser a sucessora. Na cleptomancia. O que ela vai fazer? Recebe peripodicamente. Em uso único. De uma outra runa essencial letória. Quando uma runa essencial é sorteada. Ela não pode ser sorteada novamente. Até que sobra em apenas 3 opções. Momentos na qual as opções são redefinidas. Porém. O usuário não receberá a runa essencial. Que ele acabou de usar. Recebe uma nova runa essencial. Caramba. De quase a desenrope. Por favor. Ou de. Tá. Por isso. Depois. De usar a última. Escalamento ponderando em direção a nível mais alto. Troca automático. Recebe uma nova runa essencial. Enquanto estiver fora de combate. Depois de 40 segundos. Sem utilizar uma runa essencial. Uma runa essencial atual. Exibida ao lado direito. De sua barra de vida. Todos os outros 10 jogadores podem ver. Tá bom. Alma. Almas da colheita sombria. Persistem depois de obter uma runa essencial diferente. E afetam suas outras runas essenciais. A vida de aperto dos mortos vivos. Também persiste depois de obter outras runas essenciais. Runas. Ah tá. Pressiona o ataque. Ah tá. Você vai. Então é uma runa. Que vai dar outra. Outro protótipo de outra runa. E vai ficar trocando. Enquanto estiver fora de combate. Depois de 40 segundos. Sem utilizar uma runa essencial. Então você precisa ficar utilizando uma runa essencial. Só muda. E muda. E muda. E muda. Que porcaria. Mas enfim. Mexeram nas runas do conquistador. 15% do dano pós mitigação contra campeões. O máximo decúmulo antes era de 5. Agora de 10. Ficou o máximo decúmulo. A runa conquistador cura. 8%. Agora ela cura 15. Acúmulo. 2 a cada acerto de habilidade e ataque básico para corpo. 1 a cada ataque básico para distância. 1 a cada acerto de habilidade e ataque básico. Ah. Agora ela sempre dura 8 segundos. Isso é bom porque vai somando o ataque. Força deputativa por acúmulo. De 2 a 5. Máximo de força de habilidade e 50. Urra meu. É mais 50 de dano. Pós-choque também sofreu aqui um nerf. Resistência de 30. Agora vem com base na vida. 8% de vida bônus. 20. Dano. Aumentou o dano do pós-choque. Porra. 120 de dano. Mais 8% de vida bônus. Nossa. Tempo da recarga 20. Começando de bug da resistência. Após. Deixa de ver. Mais que esperado. Presença. Restouro 20% da sua mana. O energia máxima e aumenta. Sua mana máxima e até. Até 50. 4 a 0. Restouroção da sua mana máxima. Tempo da recarga de ultimate. Ah. Esse daqui era muito ruim. Mano. Esse é para dentro de espírito. Maravilha. Ao congelar o feitiço do invocador. Ao congelar o feitiço do invocador. Agora está melhor. Ao congelar o feitiço do invocador. Aumenta de velocidade. Aumenta de velocidade de movimento. Por dependendo do tempo de recarga do feitiço do invocador. Ah. Esse daqui por ex-view vai ser bom. 100% de velocidade de movimento. Adicionar. Tipo de recarga. 35% de velocidade de movimento. Flash teleport. Porra. 100% de velocidade de movimento. Veraca. Pernamos a manta de níblos na alma do dragon. Por isso faremos com que essa roda funcione com o feitiço do invocador. Eu vou sair de movimento. Eu vou sair de movimento. Eu vou sair de movimento. Tudo eu vou sair de movimento. Caraca. Sena. Absorção. Removido. Conversão do gume de ladrão arcano. Sena deixa de converter o poder de habilidade do gume de ladrão arcano em força deputativa. Já que agora ela pode comprar a foice espectral. Adiciona em modo... Sena deixa de receber o dobro de cúmulos de nevoa no ARF e suas variantes. Eita. Tá bom, né? Despedida do twist de 3-line. O modo foi aposentado. Estava recebendo ícones. Marcadores. Bugs. Correção dos bugs. Skins e cromas. E é só, galera. Não teve nenhum buffzinho. Nada. Só vão... Não falaram do lag, né? Mas... Enfim. Acho que é isso. Nada de útil. Se aproveita os itens de DC vai ficar a mesma coisa. Vamos comentar aqui e falar aí o lag, cara. Vocês vão tirar o lag ou não. Gostou? Não gostou? Curta, compartilhe. Deixa aí suas... Mas não comentem só assim. Ah, e o lag quando que eles vão remover? Vai ser na próxima atualização. Então... Já viu? Quando que eles vão atualizar isso daqui? Não falaram, né? Mas enfim. Tinha data, cara. Se eu não me engano, é pra ser pra próxima temporada. Enfim. Não lembro. Mas é isso. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Se inscreve no canal. Me siga nas mídias sociais. Todos os links na descrição do vídeo. E fui!